Música Meu nome é Marcones, sou um jovem da Pastoral da Juventude e vou falar sobre a violência e a criação do Conselho Municipal de Juventude. A juventude pobre vive hoje uma situação extrema de violência. Seus direitos são negados e muitos são discriminados por causa do bairro onde moram e pela cor da pele. São chamados PPP, pobres, pretos e de periferia. Este é o perfil da juventude que morre hoje no país e da maioria dos presos que estão nos presídios. Na cidade de Bacabal Maranhão, a violência a cada dia vem aumentando e tirando a vida de muitos dos nossos jovens. As drogas têm tomado tons cinzentos, tirando o colorido da vida de nossa cidade. Devido a essa grande onda, os jovens da nossa cidade se organizaram numa luta pela criação do Conselho Municipal de Juventude e vem lutando para a efetivação de políticas públicas, como escolas, espaços de lazer, segurança pública, transporte público e saúde. Essa é uma forma de garantirmos o mínimo de direitos à nossa juventude, que tanto vem sofrendo com o descaso e a violência. O Conselho é uma forma de lutarmos pela concretização dessas políticas para a nossa cidade. Nós, jovens, fomos às ruas numa manifestação pelos nossos direitos. Depois de várias sessões frustradas na Câmara de Vereadores, o Conselho foi criado. Resta a nós, jovens, daqui para frente, não desanimar e continuar na luta por políticas públicas que proporcionem dignidade e vida para a nossa juventude. A luta por cruz definia o valor da vida, a juventude quer viver.